Olá, seja bem-vindo ao canal assistência técnica e informática de Angola Este canal normalmente é mais conhecido por ATIANGOLA Na tela de vocês, outra vez, Abel Pedro Nsamba Abel Nsamba no Instagram é o meu nome, TikTok é o meu nome E no Facebook é o meu nome No YouTube, ATIANGOLA simplesmente O nosso canal neste momento vocês podem ver que contam com 3044 Se você clicar poderá se inscrever e assim aumentar para o nosso canal Mas nós não estamos aqui para falar disso Nós no dia de hoje vamos tentar fazer uma compra na eBay Diferente de outras plataformas a eBay só permite fazer compra muitas das vezes Ou na maioria das vezes no endereço dos Estados Unidos Para você que não vive nos Estados Unidos e deseja fazer uma compra na eBay Deverá solicitar um serviço de uma redirecionadora No nosso canal nós temos um vídeo que nós falamos de algumas redirecionadoras A mais famosa é a Chipito Você pode se cadastrar e adicionar o endereço da Chipito para a eBay Nós no dia de hoje não vamos aprender como adicionar Porque nós já fizemos uma vídeo aula que nós falamos a respeito disso A ideia é não tornar a aula muito longa Sem mais enrolação eu vou para o meu computador a fim de efetuar a minha compra Mas para o sucesso desta vídeo aula você só vai precisar 3 meios Primeiro um Smartphone Se não tiver um computador Podes escolher uma das duas Mas o que não pode faltar para o sucesso é um cartão Visa Para você comprar o produto Se não tiver um cartão Visa e deseja saber ou aprender como tratar Nosso canal também tem uma videoaula que fala a respeito Ou solicite um cartão Visa virtual para a Atiangola E vão te fornecer na hora Vamos abrir o nosso site da eBay Ok Eu estou dentro do meu site Vocês podem ver Da eBay já tem a minha conta ali E vou escolher o produto que eu desejo comprar Você pode pesquisar pela Abadi pesquisa Pela Abadi pesquisa mas eu não vou pesquisar Porque eu já vi o meu produto Eu queria comprar esta bateria de Asus Eu vou clicar na minha bateria Ok E vocês podem ver o valor da minha bateria é esta aqui E vocês podem falar com o fornecedor E mandar mensagem mas Eu não pretendo falar com o fornecedor Porque eu já gostei Eu gostei da bateria E está de novo Vocês também podem ler a descrição do mesmo artigo Bateria para Asus Não sei se o que Compre com confiança Não sei o que Você E Devolução Vendedor não aceita devolução Então eu vou clicar para efetuar a minha compra Ok Cliquei Ok Vocês podem ver que na descrição do meu endereço para envio está este endereço semelhante Da Chipito Eu vou abrir o meu site da Chipito Ou a minha conta da Chipito para vocês poderem verificar o endereço junto comigo né Vamos entrar Para criar conta o link da descrição ficará Debaixo Ou ficará na descrição do vídeo Este é o meu endereço Vocês podem ver O meu endereço É semelhante a este né Vocês Se eu tentar alterar para adicionar o endereço de Angola Não será possível porque o meu fornecedor não manda para este desto Percebemos um problema Infelizmente este vendedor não enviará para sua localização atual Então é mais ou menos isto Vou mudar para o meu endereço da Chipito Deixa eu verificar este aqui Sim Ok Este endereço agora sim é compatível com envio Eu vou escolher meu método de pagamento Eu tenho uma conta Paypal Não é mais eu vou escolher o método do cartão Ok Vou adicionar meu número do cartão Vocês não podem ver Ok Adicionamos o nosso método de pagamento E vou clicar em confirmar o pagamento Confirme e pague Ok O seu pedido chegou Quando o processamento do seu pedido estiver concluído Enviaremos Informações Por e-mail Para a Beperunção Você deve recebê-lo até Dia 4 de novembro Ou seja Até dia 4 de novembro Este produto que eu solicitei na ebay Estará disponível para minha redirecionadora Até dia 4 de novembro Depois A minha redirecionadora Vai mandar uma mensagem para mim Com intuito De eu mandar o produto Para o meu país Angola Então Fiquem atentos para a nossa videoaula Porque daremos sequência Quando nós recebemos O produto Ou quando a redirecionadora Mandar uma mensagem para nós E nós vamos apresentar para vocês Este era o vídeo de hoje Não seja mal educado Se inscreva no nosso canal Compartilha Se for possível Faça parte do nosso grupo no Telegram Há milhões de pessoas Que sabem Ou tem experiência Na área de e-commerce E muito mais Empreendedorismo digital Assim posso dizer Meu nome é Abel Pedro Unsamba Me pesquisa no Instagram E seja um seguidor fiel Um forte abraço E até já